E aí galera, tu Barão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera E o vídeo de hoje tá espetacular, porque galera é um vídeo diferente e ninguém nunca fez aqui no Last Day E eu tô trazendo pra vocês, é todos os comerciais, todos os filmes e todos os mini trailer que a Kefi traz dos jogos de Last Day E aí pra gente aí as atualizações que tem, tá galera? Então eu juntei tudo num vídeo e tô trazendo pra vocês Então galera, eu peço encarecidamente, assiste o vídeo até o final e deixa qual a parte do trailer e qual o vídeo que vocês gostaram mais, tá galera? E não esquece de deixar aquele like, vamos arrebentar o like galera, não leva um segundo pra você deixar o teu like, beleza? Conta com a foi de todo mundo o recorde de like nesse vídeo, compartilhando, jogando no Facebook, Twitter, em todos os lugares pra poder ficar maneiro aí, beleza? E tamo junto, abração, foi! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí